Bora, telecinha! Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor não há errada Ah, minha delicinha, volta pra vida minha Ah, minha delicinha, volta pra vida minha Ah, minha delicinha só o ceguinho Eu saio, eu bebo, eu bebo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor Deixa, deixa Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela beijinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Lipinho MP3.net Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica vilu, vilu, me iludindo E eu fico du, fico du, bar caindo Cê fica vilu, vilu, me iludindo E eu fico du, fico du, bar caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender E se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica vilu, vilu, me iludindo E eu fico du, fico du, bar caindo Cê fica vilu, vilu, me iludindo E eu fico du, fico du, bar caindo Cê fica vilu, vilu, me iludindo E eu fico du, fico du, bar caindo Agar-se os CDs Boa! Chama! Boa! Chama! Boa! Chama! Boa! Chama! Boa! 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 Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sempre de parte Onde tem que ser discreto Não chegasse o sentimento Em corpo que teoricamente Tinha que ser Apenas um Objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sempre de parte Onde tem que ser algo mais Onde tem que ser discreto Não enxergasse o sentimento Em corpo que teoricamente Tinha que ser Apenas um Apenas um Objeto Deixa, deixa a Mela Rodrigues cantar Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Acácio Cedês Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Diz que era amor Eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei de amor Falei de amor Lutei de amor E agora eu te digo Conhecer Você me fez de novo Você me fez de novo Olha só um homem todo E por nós dois eu vou lutar Deixa, te dei amor Te dei amor Mas você brincou Com o nosso amor E agora eu te digo E agora eu te digo Que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou E agora eu te dou E agora eu te dou E agora eu te dou Faz a gente Faz a gente se esbarrar Direto por aí Ainda bem que eu te dou Gói de amor Ainda bem que só Porque aqui dentro Do céu é minha Ainda é minha Confere no seu coração Um pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Diz que alguém apareça E te roube É questão de detalhes Suave te resolve Não vou ficar parado Enquanto a voz se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai ser o final do fim A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar Direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha Porque aqui dentro Você ainda é minha Ainda é minha Que eu corto do meu E te roube Acácio CDs A gente se acertando Vai Confere no seu coração Um pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roube É questão de detalhes Suave te resolve A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai Vamos embora Tava andando Esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Teu status Tá valendo o quê? Você quer pôr o meu amor Em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Comigo Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem Nada me dá e vem Igual ela só uma Igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem Nada me dá e vem Igual ela só uma Joga Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Tá valendo o quê? Você quer pôr o meu amor Em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Comigo Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Deixa Você quer ver eu trair meu bem Você quer ver eu trair meu bem Você quer ver eu trair meu bem Nada me dá e vem Igual ela só uma Igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem Nada me dá e vem Igual ela só uma Igual você tem sim Limpinho mp3.net Não aceitou o nosso fim Tá desesperada falando de fim Tá me queimando por aí Meu dono na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se morder por dentro Cara amarrada não apaga o sentimento Tá se morder por dentro Tá se morder por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Tá se morder por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Agácio Cedes Eu já fiz noite esquecer E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada, não apaga o sentimento Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei Tá espalhando por aí que eu tô sensato Eu já fiz noite esquecer E tem seu bebê Pra me mandar passar o som tem que sofrer o que eu sofri Pra me mandar passar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia me abandir Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, me ligando pra mim Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, não tô roubando, não tô roubando Não tô roubando, matando, me ligando pra mim Mas tô compartilhando mágoa com vocês E deixa eu beber E deixa eu chorar E deixa eu chorar Pra me mandar passar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixei eu chorar Pra me mandar baixar o som De que sofreu o que eu sofri O som é muito foda ainda estar aqui Você devia é a minha família Eu poderia tá roubando Batando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, batando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Deixa o povo cantar agora E deixei eu beber Pra me mandar baixar o som De que sofreu o que eu sofri E deixei eu beber Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque eu te vejo Pra esquecer do beijo dela O amor forçado O fracasso Não te vai ser verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque eu te enganar O amor forçado O fracasso Não te vai ser verdade Canta, canta Até salvei o seu contato com amor Foi covardia minha Foi covardia minha Foi covardia minha Me perdoa, não tive culpa Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Acácio Cedês Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Manda boi, manda boi, manda boi, vem! Bora!